Olha, o único favor que eu peço é que vocês mandem perguntas, e perguntar pra vocês que são novos aqui no canal, é só vocês comentarem alguma coisa aqui nesse vídeo, e eu respondo no próximo vídeo que tem esse assunto. É, é um pouco simples esse vídeo, é meio curto, mas é o que tem, né? Nossa, caiu uma nerf aqui do nada, véi. Mas, de qualquer maneira, é só isso mesmo. E já sabe, né? Não assiste em God's LBR, ele é bem ruim mesmo. Ele faz vídeo de gaste, véi, pra ter noção, véi. E é delegado, véi. Eu acho que eu tô saindo um pouco do assunto. Mas, de qualquer maneira, mandem perguntas pra responder. Tchau, galera. Uhul!